Meus amigos, o que dizer sobre a estabilidade, a manutenção da taxa Selic pelo Banco Central? Já estaria mais do que na hora dessa taxa de juros no Brasil se alinhar com a do mercado internacional e significaria vários pontos abaixo do nível em que está. Não tem motivos para que haja essa precaução. Mas eu sempre olhei a política monetária e a política de taxa de juros com dois olhos. Eu sempre tive uma suspeição muito grande, porque nós temos claramente aí evidenciado uma simbiose entre o Estado e o segmento banqueiro e rentista no Brasil. De tal modo que essa gente se viciou em ganhar muito dinheiro à custa do Estado, gerenciando a dívida pública e captando recursos para financiá-la. E eu não vejo nenhuma disposição de governo nenhum que tenha sucedido, desde sempre, desde a época dos militares, em modificar esse status quo. Do jeito que está, os bancos, sobretudo os maiores, são grandes ganhadores nesse processo. Eles intermediam a dívida pública. Eles próprios são grandes investidores em tis da dívida pública. E eu lhes digo, meus amigos, uma coisa, uma verdade comezinha que qualquer economista sabe. Nenhuma atividade econômica que se sustente paga com a taxa de juros desse nível. Então a gente está diante aí de uma disfuncionalidade que é histórica, mas é também responsabilidade dos gestores da atualidade. Um projeto de nação, um projeto de nação que queira vingar nesse país, um projeto que queira tornar os brasileiros mais ricos, reduzir as desigualdades e fazer com que nós prosperemos, tem que passar por um projeto de reduzir essa estratosférica taxa de juros que sufoca a produção. Ela é disfuncional sob todas as ordens que se vê. A gente viu aí o noticiário essa semana falando que a taxa de juros no Japão é negativa. Se você quiser botar dinheiro no seu bancário, tem que pagar para que eles custodiem o seu dinheiro. A mesma coisa acontece na Alemanha. Quase isso nos Estados Unidos. Então o que acontece? Um empréstimo nos Estados Unidos, por mais caro que seja, é infinitamente mais barato do que aqui. Então isso viabiliza a maior parte dos projetos que são economicamente viáveis. E prover os fundos para isso. No Brasil não acontece isso. Não há fundos para nada. E se um empresário, por um azar da sorte, tiver que pegar uma operação mísera de capital de giro no banco da esquerda, vai pagar 4,5% de taxa de juros ao mês. Que não é 4,5%. Ele paga também IOF. Que também não é só isso. Ele paga também uma famosa taxa de abertura de crédito, que mais das vezes representa 3, 4, 5% do valor da operação, se for uma operação de menoporte. Isso é uma coisa que estrangula a produção, uma coisa que assassina o espírito empreendedor e que desmotiva qualquer um a oferecer empregos. É isso que está matando o Brasil. É isso que precisa ser superado. Eu não sei se o presidente Temer ignora isso. Acho que não. É um homem inteligente demais para ignorar. Mas eu não sei até onde está o seu grau de comprometimento com os ganhadores desse processo. Está num ciclo vicioso em que os que ganham mandam, os que mandam ganham, e ninguém tem interesse em modificar o status quo. Então, nós estamos falando aqui da economia política em seu mais alto grau. A ação produz para que essa gente se aproprie através da dívida pública, ou dos rendimentos da dívida pública, do conteúdo dos impostos. E os impostos são cada vez maiores, mas cada vez mais insuficientes para pagar a conta de juros. Isso não vai acabar bem. Isso não pode permanecer assim. Não me pergunto o que fazer, porque se eu estivesse lá, talvez eu soubesse. Mas como eu não estou, eu não sei. E não digo, porque eu não vou arriscar falar bobagem aqui. Mas o que eu sei é que o Brasil, os brasileiros têm um problema maior de todos. Esse é o problema maior de todos. É como transformar o sistema financeiro nacional numa ferramenta, numa coisa de apoio à produção, à iniciativa privada. E não só a iniciativa privada, a gente viu como sufocou agora o caixa dos governos estaduais. Não conseguem pagar sua dívida porque a taxa de juros à qual está atrelada é inviável. É claro que eles têm que pagar o que devem, mas é claro que precisa ser discutido o nível da taxa de juros também. Então, o Carlos está apertando de tudo que é lá. Não só a iniciativa privada padece, mas também o Cetopoco padece, e todo mundo padece para bancar a boa vida dos banqueiros e dos dentistas, sobretudo os maiores. O negócio é tão perfeito no Brasil, o crime, o mercado financeiro é tão perfeito, que todo mundo é sócio. Até você que tem uma cadeira de poupança, papa um pouco da dívida pública. Ou melhor, dos rendimentos da dívida pública. Porque, afinal, esse dinheiro todo vai financiar o governo. Na raiz de tudo está o Estado gigante, que funciona como um aspirador da totalidade da poupança financeira do Brasil. Então, uma coisa leva a outra. Mas não há inocentes nisso. E na raiz também está esse colúio entre o setor bancário e o governo. O setor de rentistas e o governo. Essa oligopolização que é a expressão mais acabada de um Estado fascista. Meus amigos, esse é o grande desafio. Manter a selic ou não manter não é a questão. A questão é por que uma taxa de juros tão elevada, tão acima do mercado internacional. Então,